Bújubim Bújub, sotos, fonte de du poatsy Bújub, a pena, pena de alma, sofrimento de corpo Mó de amão de pecador Ribate bucarna Inamassar Não dirito Falam na minha sentido Sofri, sofri, sofri Tito que tem És que luta Dinó terra Bújubi Bújubi Mója bujos Sumados fonti Fonti didu Masayagu Mója bupena Pena di alma Sofrimento de corpo Mó de amão de pecador Ribate bucarna Inamassar No dirito Falam na minha sentido Sofri, sofri, sofri Tito que tem Es que luta Dinó terra Quem não te encontre João Tito que tem Música Mó de amor de pecador Mó de amor de pecador Ripa de bucarna Inamassar No dirito Falou na minha sentido Sofri, sofri, sofri Dito que tem Es que luta De no terra Música Falou na minha sentido Sofri, sofri, sofri Dito que tem Es que luta De no terra Falou na minha sentido Sofri, sofri, sofri Dito que tem Es que luta De no terra Música Música